Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Smart Cash Tutorial. Meu nome é William e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como é possível você realizar o pagamento de uma compra online sem precisar do cartão de crédito ou do seu dinheiro, uma conta bancária para ser transferida realmente. Apagando apenas com as suas Smart Cash. Eu acho que isso foi na verdade o grande objetivo da comunidade cripto em poder chegar a um ponto onde não é necessário, mas é mais necessário a utilização de moedas FIT mas simplesmente a sua própria criptomoeda como você achar melhor. Então para esse objetivo eu vou utilizar aqui a Camoney, que é um site de serviços que fornece o serviço de pagamento de boleto em várias criptomoedas aqui como vocês podem ver, mas não só pagamento de boleto, mas pode por exemplo recarregar o celular, fazer alguma transferência bancária e comprar alguns produtos digitais conforme está aqui na educação. É bom que vocês estejam atentos também as observações aqui do site para que não cometam nenhum equívoco na hora de fazer esse pagamento e tenham ciência de qual moeda será utilizado naquele momento. Observando que em alguns momentos, como vocês podem ver aqui, algumas moedas estarão em manutenção. Isso pode acontecer com qualquer moeda. Então analise bem qual que você vai estar utilizando e então realize seus pagamentos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer um pagamento literalmente por aqui de um boleto de uma compra que eu fiz de um e-commerce. Eu tenho um boleto aqui do meu lado, eu tenho todas as informações de um boleto normal, sem nenhum problema e vou simplesmente pegar o número que está aqui em cima, colocar lá nos campos que estão me solicitando e realizar esse pagamento com minha criptomoeda Smart Cash. Então vamos começar aqui pegando as informações que ele me pede. Ele pede primeiramente a numeração, a linha de dígitos que está pedindo aqui, então vou copiar aqui de cima e colocar lá. Ele já pegou de forma automática para mim aqui, já pegou inclusive o valor. A instituição bancária nesse caso, aqui é a validade, então a validade é para amanhã. Aqui embaixo são os dados do pagador, então no caso os meus dados. Então devo informá-los aqui para poder dar sequência do meu pagamento, como também o meu nome. Beleza, todos os dados informados conforme solicita aqui. Caso eu queira incluir mais de um boleto, seja apenas um, seja dois ou três, eu devo clicar em incluir aqui, adicionar. Então ele vai adicionar o produto aqui e vai liberar o espaço para ser incluído um novo produto. Aqui é só um boleto mesmo, eu não vou me preocupar mais com essa parte. Vou aqui para baixo. Nessa parte inferior, então eu vou estar escolhendo com qual criptomoeda que eu quero realizar o pagamento. Então vou escolher aqui minha Smart Cash. E agora eu vou passar as informações de contato para que eu receba a informação que foi realizado o pagamento aqui do meu boleto. Devo informar aqui duas vezes para confirmar o e-mail. Clico em não sou o robô. E clico em criar um pedido. Aqui ele pede que eu confira os dados para ver se eles estão ok. Então é bom que você verifique realmente se todos os dados, isso inclui principalmente o valor, se está batendo corretamente, se a numeração que você passou estão corretas, para que você não tenha nenhum problema posteriormente. Tendo em vista que isso pode implicar tanto no pagamento equivocado, você perder o seu valor, verificadas as informações, então você clica aqui em confirmar dados. Ele vai te passar aqui algumas informações. Você dá um concordo. Ele vai criar para você o seu pedido. E agora eu devo efetuar o pagamento com as minhas Smart Cash. Então eu vou pegar aqui meu celular e vamos realizar o pagamento ali para aquele endereço conforme está sendo exibido. Então beleza, eu estou aqui com a minha carteira. Eu tenho um saldo que cobre o valor que ele me pede ali. Ele me pede exatamente essa quantidade. E eu vou fazer a leitura desse QR Code e realizar o pagamento conforme ele me solicita. Então eu venho aqui em enviar. Clico nesse quadradinho aqui. Espera aí que eu quero fazer a leitura de um QR Code. Realizo a leitura. E agora informo exatamente a quantidade que ele está me pedindo ali em cima em Smart Cash. Feito isso, clico em enviar. Insiro a senha para confirmar os meus dados. E é bom você estar atento. Além do valor que eu vou estar passando pela blockchain, aqui o pagamento, eu também tenho que manter também o valor de transação. Então tenha esse cuidado também. Feito isso, vou dar aqui um confirmar. Ele vai carregar. Já foi feito o pagamento. E agora eu devo aguardar a confirmação. Tanto da blockchain, para que a empresa receba, como também da própria empresa em realização desse pagamento. Ok? Eu vou aguardar então a partir de agora as confirmações dos pagamentos, tanto da blockchain, como também da empresa me informando que foi pago o boleto. E quando eu tiver essa informação, eu volto aqui e regravo finalizando esse processo de pagamento. Então eu vim aqui no meu e-mail e tanto as informações da criação do pedido estavam ok, tá? Tudo certinho aqui. Como também a confirmação de pagamento não foi confirmada na rede ainda, mas ele está aguardando aqui só. E agora é só esperar realmente finalizar o pagamento e depois finalizar o pagamento do meu boleto. Ok? Quando eu tiver tudo finalizado, eu creio que seja só amanhã, finalzinho da tarde, tendo em vista o horário que eu estou fazendo esse vídeo, né? Foi o horário que eu consegui. Assim que tiver tudo concluído, eu volto aqui e finalizo esse vídeo aqui. Bom, então eu voltei aqui. Na verdade, fizemos a compra ontem, né? No dia, todo dia 10 eu gravei fazendo o pagamento lá na Kamone. E hoje, aproximadamente 4 horas da tarde, quase 4 horas da tarde, recebi aqui o comprovante de pagamento. Eu posso abrir aqui, ele vai me trazer algumas informações sobre o pagamento efetuado. E aqui no anexo, se for até aqui embaixo, ele para mim é o comprovante de pagamento do boleto que eu fiz ali para a Kamone. Eu quero aqui agradecer a equipe de suporte da Kamone. E eu acabei entrando em contato com eles, solicitando agilizar a questão do pagamento. Uma pela questão do boleto estar em cima da hora para pagar. Outra pela questão também de finalizar esse vídeo. compreenderam a minha situação, compreenderam o meu pedido e realizaram o pagamento sem muitas dificuldades. Mesmo estando ainda com prazo de sobra, de acordo com as normas que eles pré-estabeleceram de 48 horas para realizar o pagamento. Então, meu, muito obrigado a Kamone por essa pressão de serviço. Eu estou extremamente satisfeito com a maneira que fui atendido e com a maneira como que foi finalizado o meu pedido. Por esse vídeo era isso. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.